Aqui no Brás de São Paulo tem uma galeria que muita gente se passa em frente, não dá muita atenção, mas tem muita coisa boa dentro. E ela tem entrada pela rua Carnot, que é onde eu tô, e também na João Teodoro, que eu vou mostrar agora. Aqui está, ó. Essa aqui é a João Teodoro e tem entrada aqui na Galeria Top Shop. Tem muita loja bacana aqui, hein? E o espaço interior é tão grande que tem outra entrada no número 1003. Vamos conferir? Para você que é fornecedor ou fabricante do Brás, eles estão com uma promoção impedível para você ter o seu box aqui. E esse espaço, por exemplo, aqui é muito bom para você colocar. Inclusive, você pode utilizar como assessoria a usa, como guarda volumes e também a venda, que dá para utilizar dos dois jeitos. Agora vamos lá no fundo, hein, gente? E aqui você também tem lojas disponíveis para locação nesse espaço enorme que tem aqui dentro, hein? Então você pode conversar com eles, que é uma grande oportunidade para você que quer ter a sua loja. Para você ter uma ideia, esse espaço aqui, que é o setor lilás, tem o lilás e o laranja. Você pode escolher box aqui com preços muito bons, a partir de mil reais. Informe-se, eu vou deixar o link aqui para você ficar tranquilo, escolher e saída direto para a rua. Ah, vou falar de outra coisa que é o mezanino, gente, que eu não falei ainda, né? Vou falar, mas antes eu vou andar um pouquinho aqui. Os boxes são grandes, você pode ter aqui como esses daqui, tem muitos. É só escolher o seu e aproveitar, gente, porque a saída é direto para a rua, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Já cheguei na João Teodoro. Tá aqui. Legal que ele é tranquilo, é só, bem decorado, tem sempre aguinha, tem um banheiro para você, muito bom, hein, gente? Essa daqui é a entrada pela rua Canoa. Muitas lojas já montadas, falta você vir para cá para expandir os seus negócios. Olha, aqui é o mezanino, gente. Local onde você pode montar modularmente, o espaço que você quiser, tem a partir de cem reais um metro quadrado. Então, você pode escolher montar, por exemplo, um showroom com os manequins, o seu depósito para venda online junto com o showroom. Você que trabalha, por exemplo, com uma assessoria, pode montar aqui também. É um espaço com um preço muito bom para você escolher, hein? Então, a parte de baixo eu mostrei para vocês. O mezanino está aqui, que é modular, você pode escolher a quantidade que quiser aqui. Ficou muito fácil agora ter o seu ponto no Brás em São Paulo. E as condições são muito boas. E, é claro, a cada dia cresce mais. Então, bora conferir as promoções para você que está chegando agora. Bom, agora dá um giro, né? Vamos girar pelas lojas aqui e mostrar um pouquinho. Tem na Top Shop Galeria. Aqui vocês estão vendo as t-shirts. Tem a partir de... 13 reais. Mas são com brilho, né? Com brilho, gente. T-shirts com brilho, viscolaicra. Muito bom, hein? Tem vários modelos diferenciados para você. Frases religiosas. Muito bacana. E também tem aquela vesti-leg que o pessoal pede muito. Tacado 30, olha só. O pessoal pede muito, muito. E tem as basiquinhas de 10 reais aqui também. Tem cropped. Se você gostou, vou deixar o contatinho aqui. Está aqui, ó. Fabri Modas 2022, hein? Fazem envios? Quantas peças? 15. 15 peças na excursão e correio? 15. Muito bom, hein, gente? Tem uma loja infantil, a Brianna Underline Fashion Kids, gente, que é bem legal, hein? Tem um infantil aqui, que vai do tamanho o quê? 4 ao... 4 ao 12, hein? Eles fazem envios também. São modelos belíssimos aí no infantil. Sensacional, hein?